Tá que cê comprou nisso, tá que cê comprou nisso No baile nós é mídia, no baile os menos a marola Penta o balão, acende, puxa, prende e solta Não vai voltar o cofão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfum, comentei mais um Olha rapaziada, como é que cês tão, tem a qualidade? Rapaziada, é o seguinte cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui Dessa vez também jogando no ouro de novo Passando umas dicas pra vocês evoluindo no CS, fechou rapaziada? Antes de começar esse vídeo aqui, gostaria muito que você deixasse o like do vídeo Se inscrevesse no canal pra ajudar o canal a crescer com dois pés na porta E bater 10 mil inscritos, fechou família? Rapaziada, eu também faço uma metoria no CSGO aí Pra poder analisar rapaziada e conseguir ajudar a galera a evoluir no jogo aí E descobrir o que é que ela tá errando no jogo que tá impedindo ela de evoluir, fechou? É um negócio pra poder abrir a sua mente e você enxergar o CSGO de uma forma diferente Não só o CSGO também, né, mas o CS2 também no futuro Então, quem estiver interessado rapaziada, pode colar no meu Instagram lá Me chama lá com dois pés na porta, o link vai estar na descrição do vídeo aí Pra gente conversar sobre valores e etc, fechou? Eu aposto que você vai gostar demais, mano Fechou? Tamo junto demais e bora pro... Bora rapaziada, vamo aqui É... Raul de pistolzinho naquele pique Beleza, os caras falaram pra rushar B Eu tô a respawn, guys, mas eu vou dar um miguezinho aqui Que eu vou ir pelo sapão de bobs, tá ligado? Eu não vou fazer esse enter Vou puxar o enter aqui no cimento Eu não tô nem aí, mano O time tá indo Beleza Ele pegou o menor Já sabemos que o cara pode rotacionar aqui, olha Deixa aí, guys, ó Olha a safadeza, olha a safadeza Ó, o cara vem na liga Mas sobe e mata Ó, o moleque dominou a base toda lá Cara, isso daqui tem grande chance de ter base TR, tá? Não tô zoando Falei? É nóis, amarelo Porque, tipo assim, meu time já dominou a base CT E não tem ninguém E o moleque não rotaciona pela liga Óbvio que ele tá TR Beleza, rapaziada O cara falou, bora entrar B Vou fazer um smokezinha pra eles aqui no meio do bombe, tá ligado? Não é interessante se eu rushar B direto, não Porque tem que fazer um barulho no meio Mas tá de boa, mano, vamo lá Vou smocar o meio do bombe pra vocês É, smokezinha no meio do bombe, tá ligado? Vou pegar pros caras entrarem na direita Banguei aqui, ó, na direita Na direita Ó, o cara tá me travando Não consegui Beleza Pode ter cara aqui Ficar ligeiro Ó Tem cara na liga Eu vou quebrar essa liga aqui Meu Deus O cara comeu Bom Desesperado Ai Ele me viu, mas eu não vi ele Scout também Beleza, rapaziada Jogamos mal ali Eu não vi o cara no céu Tentei dar pre-fight e tomei uma bala Eu não tinha visto ele Dois scout no retake Dois scout no retake Tem um AK e um cimento Beleza, tropa Vamo fazer um bagulho Seguinte, mano Isso aqui é uma overpass Agora é armada dos caras, tá ligado? O que que nós vamos fazer, mano? Hizinha reta no meio Pra poder anular os caras E passar aqui, ó Passa no jato Banga pro fundo Pros caras não dominar o fundo E smoke a banheiro, tá ligado? Pra poder anular o banheiro Pouquizinho a banha daquele jeito Abre aqui no Fê Que pode ter cara no Fê Não tem ninguém no Fê Tá ligado? Abriu pro banheiro Caiu smoke Abriu Tem árvore no fundo Beleza, tem árvore Vamo abrir pra árvore aqui Matar o cara Não, o cara já recuou já Ó, meu time morreu lá na B lá Eu sei que tem um cara no meio aqui, mano Então vamo tentar trabalhar aqui Fica ligeiro que pode ter cara liga Tá ligado? Vamo de arma na mão aqui Ó, cimento Boa, matou cimento O outro cara tava no fundo Ele pode estar no céu de alg Ele vai tentar Longa distância, tá ligado? Porque ele tá de alg Falei? Tem que ter leitura, rapaziada Ó, tá de alg Beleza, ó Minimapa pequenininha Agora dá pra ver tudo, rapaziada Naquele jeitão Beleza, bora Fazer a mesma coisa de sempre Vou tacar um HE no meio Pra poder anular se o cara ruxar, né? Porque os caras adoram ficar picando no meio Taca um HE aqui naquele pique Ó, o cara ruxou sozinho E se matou Dessa vez eu não vou smocar Smocar porque É, é o dos caras Ó, vou abrir fundo aqui, olha Volta a barra Jesus, o moleque tá escondido na pedra, mano Tá de sacanagem Quem que avança fundo e fica parado pedra? Não existe isso Ainda mais sem cover O moleque é maluco Beleza, rapaz Ó, vamo dar aquela acelerada aqui Porque o time tá dominando tudo Boa, já matou todo mundo É isso, o moleque tá lá na B Vou tentar antecipar esse cara aí pra matar ele Beleza Menor desapareceu do mapa Tá ligado? Deve tá lá na balada, mano Tá curtindo uma baladinha, tá ligado? Tá na base, fiofabão Agachadão, filho Plantou o bumbum na base De novo, rapaziada Mesmo padrãozinho naquele naipão, tá ligado? HEzinha, daquele jeito É isso, bora Aqui, ó HE, toma O cara rushar Como eu sei que o moleque tá avançando no fundo Todo santo raio Ninguém joga banheiro Baguei aqui, olha Baguei atrás Vamo lotovar essa árvore aqui Pra não lolo da árvore Cara, o moleque eles conseguem repicar no shift E não tomar HS nesse tic-hate Eu fico p*** com isso, tá ligado? Esse tic-hate horroroso Você pega o ângulo pra você O cara consegue repicar no shift E não toma HS, tá ligado? Não toma Olha lá, o tiro vai no peito Esse tic-hate Não, não dá não, Luig Você tá ligado Você me conhece Não dá não Não dá pra pegar ângulo pra você não Porque você tá de O cara tá de alp E você tá de AK O HS não pega O cara não quer repicar, mano Beleza, ó Dominamos o fundo aqui naquele pique, mano Não tem mais ninguém Fechou Esse alp aqui vai dar trabalho, tá ligado? Tem que dar um jeito de tirar ele Olha lá, eu falei Ele matou um Tem que dar um jeito de matar esse alp aí, mano Ó, rapaziada Bangar aqui Vou tentar pegar o cara no meio aqui, olha Só daquela acelerada Pode ter um cara aqui Só que aparentemente O moleque Ah, é Tá agachado no meio do nada Vou tentar pegar essa alp do fundo aqui, tá ligado? Alp, ele chega lá Tem alp, tem cara fundo, tem cara fundo Esse guardo é louco O que é isso, gente? Pega na faca E o cara tá teleportando, mano? O cara tá teleportando, mano Beleza Beleza Isso aí não tinha como saber Mas beleza, vamos aí, rapaziada Os moleque tá jogando full record Tá jogando um moleque sozinho na rua, por exemplo E outro cara fica no fundo Então, mano Nós temos que punir esses caras aí, velho O cara tá folgado Vamos cravar nesse meio aqui Pra poder conseguir pegar o moleque Dois pés na porta Ó, vamos cravar aqui Nossa, aí o cara tá com o tijolão todo torto Pagar esse fundo aqui, mano Que eu tô achando que vai ruxar fundo Resolva mesmo Passa pulando, hein? Meu Deus, cara Os moleque parecem uma formiga brotando Susto da p*** Fica ligeiro que vai ter ruxado costas, guys Tem que ficar mais esperto ainda Porque eu não sei onde é que os caras estão, tá ligado? Então Ó, o moleque foi exportado lá no banco Então, vamos chegar antecipando Vou antecipar não Vou garantir o Ross Porque eu tô com um de vida Vou smocar meio do bomb e vamos ver Eu vou bagar na direita Não precisa bagar vocês, não A minha bug não cega vocês também, não Pode ficar de boa A não ser que vocês entram olhando pra direita, né Porque aí também é f*** Aí é dura Saguei pra rapaziada Não conseguiu acompanhar, rapaziada Então, eu vou pelo cimento Vou trovar aqui, ó Porque senão o cara vai comer essa p*** Essa smoke Olha lá, come igual um desesperado Beleza Vamos cravar aqui nessas costas aqui, ó Porque esse cara vai jogar pelas costas Então tá lá, amarelo Ó, esse Sabine Provavelmente ele deve estar ruxando costas, mano Deve ter chance Cuidado com as terra, hein, guys Tô lendo, tô lendo As notificações não estão funcionando sem linha De novo, padrãozinho meio Naquele naipão, tá ligado? Naquela crocância toda Bora aqui Bora que bora, hein, família Ó Vou cravar esse meio aqui agora Vai que tem, né Cravei, espero o time dominar Não dominou? Vou pegar uma funda aqui Porque vai que tem fundo, né Vai que o cara tá ruxando fundo Ó, vamos colocar o banheiro Pra gente poder dominar E vou pela rua aqui Já vou ignorar tudo, tá? Vou ir pela rua Que eu acho que não vai ter rua aqui, não Ó, pedrão Beleza, tem um moleque que tá no bombe Já sabemos disso Pegar uma menor Só para uma mirinha, tá ligado? Punindo o erro Pode ter um moleque no bombe aqui Tem que ficar ligeiro Aí, ó O cara adora fazer isso Surpreender É fundo, fundo, fundo Fundo? E outro cara da B aqui Será que vai? Será que vem? Será que vem? Ó, matou o fundo Suave Tamo aqui, ó Só cortando rotação Esse moleque vai rotacionar Pela liga, tá ligado? Pode confiar no pai Vai rotacionar a liga Vai vir rua Falei? Beleza, tropa Vamos que vamos, hein Vamos que vamos Naquele naipão Naquele naipão Naquele naipão Eu tô doido Bora, tropa Vamos pegar o cara no meio Aqui naipão, sou Peguizinho no fundo aqui, olha Ó, bangou fundo Vai ruxar Ó, só cravou aqui, ó Só cravou, rapaz Aqui, ó Bangou fundo Vai ruxar, tá? Fez a gaine fundo Vai ruxar Só cravou, ó Confia Tá maluco, velho Tá tudo certo, né? Olha o time Eu só ia me reposicionar, mano Ó, ligação Já morreu Morreu um cara lá na base Matou da liga, suave Ó, moleque O time tá jogando Então a C4 tá na base Vou pegar a C4 Pra chegar somando, tá ligado? Azul pega Pra chegar somando Seus lixos O cara mandou Tocou tiro na liga Mas não viu ninguém no mapa Então não tem ninguém, tá ligado? Beleza Deixa eu plantar aqui Agora fica ligeiro Como o moleque Ruxou a base deles lá, mano Pode ter costas, tá ligado? Olha lá O moleque pode estar nas costas Então eu vou mirar costas Cadê a meta? Tá bugado, mano Não sei que nem o último sub Tá aparecendo Tá bugado tudo Depois que o bagulho caiu Eu vou tentar mexer aí Ó Tem o moleque na liga ali Bora chegar somando O cara é essa aqui ou pra mim, tá? Bora, rapaz Vamos fazer uma gareira no meio aqui Naquele naipão Naquela crocância toda Tá ligado? Vem, toma Peguezinha fundo Dessa vez eu vou Eu vou Ruxar fundo O cara sempre fica na p*** de árvore, mano Ó lá O cara ficou no piste Nesse round O grafite Beleza Não tem mais ninguém Vem lá que os caras dominam Tanto o A quanto o B, mano Então só vai chegando somando Com saída Com saída? Boa Só vou chegar somando, ó Ó O moleque do meu chão tá atacando tudo Ele nem sabe onde é que é com saída Eu já vou chegar, olha Só vou chegar, tá? Ó Aí, ó Pegamos naquele jeitão Repicou, morreu É vapo É vapo Vapo Tá, meu Ela até estria, meu Rapaziada Os moleque tão tiltado mesmo Vamos abusar disso Vamos ver aqui, rapaz Beleza Eu vou cravar aqui no sapão Só pros caras rusharem, tá ligado? Os caras rusham eu cravo Se o moleque vier É vapo Ó lá Não veio Toma Fazer na direita aqui, olha Pra não cegar no amigo E smoke ao meio do bomb Pra chegar somando, tá ligado? Chegar somando Com a smoke ao meio do bomb Peguei com saída Aqui, ó Afasta do ângulo e repica Tá ligado? Toma o tiro, toma o tiro no céu Fazer uma gain nele, ó Matei Ai, delícia Agora eu fico ligeiro com as costas Que o cara pode ter rushado o fundo lá E pegado o costas, tá ligado? Agora é aqui, rapaz Ó, falei? Olha lá, rushou Ah, aquele naipão Você viu aquela passada de ângulo aí, rapaziada? Quando eu afasto Eu mudo a posição que eu tô repicando, tá ligado? E pego o cara do jeitão No jeitão só Ó, o cara bagou fundo Vai, eu cheio a fundo Ah, é só porque eu tirei a mira Boa Não, não vai bagar sozinho, vai Ó, domino o fundo Meu time tá dominando o B todo Vou chegar somando Não vou ficar fazendo lurkzinho safado Vamos pra água lá Olha o minimapa lá, rapaziada O cara tá Pagando a direita aqui Pra não cegar meu amigo Vou botar a água Boa, é isso Rapaziada, a gaizola Agora o cara vai ruxar, mano Não faz sentido Ô, delícia Repica aí, vai Se você é homem Repica Tem coragem não, né, Zé? Ó, vou ruxar fundo de novo, rapaziada Ele ruxa todo o round Olha o meio ali Pirei Tá rolando um pagode aqui Mas eu vou Avançar o fundo Se quiser plantar Paguei Paguei Toma, 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 toma Essa era a tarde, a menor chega da escola Tomou um todinho, começou a jogar E daí vem, vem falar Tem 37 centímetros Vai Deixou cara, mano Vamos abrir aqui, rapaziada Nos aí Vou dar uma porrada nos caras Vamos smokar e é f*** Não viu ninguém? Acelera Ó, eu vou puxar a faca na mão Que não vai ter ninguém aqui Confia Pode confiar lá Olha o mini mapa lá, rapaziada Tá rolando um pagode, ó Todo mundo lá Olha o mini mapa Olha o mini mapa Só vou chegar somando Ó, rapidão, rapidão, rapidão Ó Ó, vou de faca na mão, tá? Poder do Tareba É o poder do Tareba Com saída, com saída Tô com um de vida, mano Deixa eu jogar primeiro Esse moleque vai dar a volta na Nossa, não dá uma coisa pra eu falar, cara Beleza, rapaziada Vamos lá, hein Esse meu caminho aqui Vamos fazer o... Vamos fazer o Fê aqui, rapaziada Ó Ó, ó, abriu Não tem ninguém Deu Ó, rapaz, olha a bang Olha a bang, olha a bang, ó Olha a bang Que b**** de bang Vai chegar só, mano, rapaziada Ó, ó Olha o que o de graça aqui só Ih, roubou, mano Olha, meu filho Tá de sacanagem Esse outro moleque Não tá jogando Ou ele tá meio Ou ele tá liga Olha aí, ó Ou ele tá meio Ou ele tá liga Ou tá base Mas eu vou chutar Que ele tá dando... Olha lá, achou Bora, rapaz Fazer uma moto A vizinha na caverna aqui Com certeza eu vou errar Porque eu nunca acerto Essa b**** do M&M Beleza, ó Smokezinho na liga Eu nem sei como é que faz Essa b**** Vou pra cá aqui Tem ninguém Opa, chega somando, ó C4 lá, C4 lá Chega somando Opa, tem na B também Chega somando aqui, ó Pega o kill de graça Tá lá no C4 Vai voltar, né? Aí, ó Olha o kill Olha o kill grátis E a do FABOM Vem focado em mim ainda O FABOM é bom, mano O FABOM é bom Bora, tropa 24 barracinha Naquele naipão Crocante pra caramba E é isso Ó, vou bagar meio Pro cara aqui, olha Toma Nossa, a banca é roubada Ó, eu vou abrir e vou dar Se liga Nada Ó, tá rolando Um pagode na B de novo Lá, família Vamos chegar somando? Vamos chegar somando? Do jeitinho que eu gosto Do jeitinho que eu gosto Paigalo forte Paigalo mais forte do Brasil Ó, chega somando, rapaz Ó, expotou Chega somando Chega somando Chega somando Olha o minimapa Chega somando Ó, rapaz Tá na base FK aqui, ó Ih, tá plantando batata Tá plantando mandioca Tá na liga, certeza Vamos lá Cai todo mundo no liga, então Valeu, rapaziada Prota Joga muito Sou seu fã, cara Que isso Já chorou vendo as demas? Eu vou ver a dema ainda Vou jogar mais uma aqui Vou fechar a live Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Take up You ready? Sh** Raise up I'm ready for confetti I'm party until it's gone How long we get it right? I'm ready for confetti I'm ready for confetti I'm ready for confetti